Música Época de férias escolares significa ter criança em casa e por isso o cuidado com elas precisa ser redobrado. Neste período os atendimentos nos prontos socorros aumentam e as ocorrências vão desde queimaduras até a ingestão de produtos de limpeza. Com quase dois anos de idade o pequeno Miguel tem na ponta da língua o que quer das férias. E é o que está fazendo. Ele se diverte com os desenhos animados, com os super heróis e a bicicleta. Mas tem hora que todos os brinquedos perdem a graça e aí começam as travessuras como tentar escalar a janela. Ele é muito espuleta, ele sobe na janela, ele sobe em tudo e é complicado e mexe em tudo muito curioso. Eu acho que a idade também, né? Causa muita curiosidade e eles vão e mexem, põem dedinho em tudo, tem que ficar de olho. Realmente é preciso redobrar a atenção com as crianças nesse período. As chamadas para o serviço de emergência e os atendimentos nos prontos socorros aumentam. Basta um segundo de descuido para o pior. A mãe do Miguel sabe disso. Eu estava passando o pano na casa e aí coloquei desinfetante na água, deixei o desinfetante no cantinho e não rosquei da maneira que deveria, não fechei completamente. E aí quando cheguei, que voltei para pegar o balde, ele tinha derramado o desinfetante no chão e estava lambendo o desinfetante no chão. Por isso que os produtos de limpeza ficam guardados no armário, no alto e os medicamentos longe do alcance do menino. Brincar na cozinha, especialistas não recomendam. A mãe vai para a cozinha, fecha a porta, encosta a porta ou fala para a criança brincar em outro lugar, mas não deixa a criança ficar na cozinha. Ela pode ter queimaduras na mão, criança pequena, ela pode colocar a mão em forno e queimar a mão inteira. Pode derrubar, pegar uma panela que está fazendo alguma comida, puxar no cabo e cair todo aquele líquido quente na criança. Apesar da pouca idade, o Miguel já aprendeu essa lição. Mas se ocorrer a queimadura, uma das campeãs na lista de acidentes domésticos, a primeira atitude é... Imediatamente, a coisa mais importante é você colocar água fria imediatamente. Resfria a queimadura. Quanto mais tempo o calor permanecer no corpo, maior vai ser a profundidade da queimadura. Então, queimou, molha com água fria imediatamente. Esse é o melhor tratamento imediato. Depois procura o pronto-socorro. E em pleno verão, com esse calor, as piscinas são boas alternativas para refrescar, mas também oferecem riscos para as crianças. Não importa se for grande ou pequena, qualquer quantidade de água pode causar afogamento. Sempre tem que ter alguém observando. Mesmo a criança com boia, ela tem que ser observada. Por que tem criança pequena que só por atacar uma boia, ela pode tombar o corpo, às vezes, para frente e ela não conseguir voltar. E ela morre afogada. E para que as brincadeiras não acabem em choro, todo cuidado é pouco. O Kung Fu, uma arte marcial chinesa, tem ganhado muitos adeptos no Brasil. Em Campinas, adolescentes têm conquistado medalhas e divulgado o nome da cidade no esporte. Um celeiro de talentos. Há tempos, Campinas virou a capital do Kung Fu no país. São cerca de 200 atletas federados e mais de 5 mil pessoas praticando esporte. Para você ter uma ideia, 20% das medalhas conquistadas no Campeonato Mundial de Kung Fu, elas foram conquistadas pela cidade de Campinas. Ou seja, é um número bem expressivo. A competitividade do município está comprovada nos números. O último mundial na China mostrou a força do Brasil no esporte. Na modalidade tradicional, das 60 medalhas conquistadas, mais de 20% delas são de atletas de Campinas. O último mundial na China mostrou a força do Brasil no Brasil no Brasil no Brasil.